Aplausos 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 Feliz Marcelão Gulluda E vai mesmo Olha lá Aplausos 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 Olha Vai, doutor Foi nada Opa Aplausos Agora o jogo É, bro Aplausos 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 Opa! Penalti! Ei, Polga, me ajuda aí. Polga fez um pênalti. Vamos lá, careca. É, careca, não erra mesmo. Chuta, Polga! Que traque, hein? Olha o marido pra você cagado, como você entra. Olha o marido! Na trava, hein? Vai, pequeno, só... Vai, cabelo! Tá bem no chão! O que é isso, cabelo? Você vai, careca! A gente não tá vendo aí, não. É, mano. Mais... Que golaço, hein? Que peru! Meu Deus, caralho! Isso! Que é isso! Oi! Oi! A gente tem um peru! De novo, polga! Você está com sorte hoje, polga? O que é isso, velho? Tomou azul, xinguo? Não, quem chamou ele? Não matou, tomou azul. Foi nada, velho? Foi nada. Não, foi mal, mas não tinha nem amarela. Ele até expulsou um. Não defesaça, hein? Vem! 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 Boa! Azul, não! Azul, não! Olha já, quase, irmão. Opa! Azul, não! Azul, não! Azul, não! Azul, não! Azul, não! Rurrora, amarela. Demis! Aaah! Aqui o Diri. Fai, bem aqui o Diri Jogu! tirou o gol esse gol, tirou o gol esse gol, tinha endereço hein, tirou o gol esse gol Sai daí mano Pisa por ele, pisa por ele Ai que Deus Vai na falta dele Vai na falta dele Carrinho Esse diabo pode sair Não vai sair Sem barreira Ah, me ajuda ai Opa Tirou o gol e chegou Tirou o gol e chegou Boa Boa careca Boa Marcelão Marcelão Ah Marcelão, ta com crédito Acabou Dois a dois 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 Dois a dois